Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON O vencedor, o terrorista vencedor. Estou na base, mas não estou em ficar. Tem um bang? Vai. Continuando. Hum, ah, que time velho. Que time velho. Que time velho. Fazer smoke, fazer smoke. O terrorista vencedor. Despliegue o flashback. Calma, cara. Desmina. Tentando uma patroa não desmonta, achei que eles já vim vir. Um, mais um meio, mais um meio. Eu escutei um do seu lado. Tá aí já, tá aí já. X1. Nice, moleque. X1, pai. E os dois AB, mano. Foda, os caras estão marcando o C4. Vamos agarrar esse labrito. Tá aí, Brito. Ah, tá atirando, mano. Ah, tá atirando, mano. Sabia que tinha um cara lá. Sabia que tinha um cara lá. Blipp, tomou uns dois tiros de AK, mano. Xuxa, mano. Caixão tem um. Pegou o caixão. Vem tripla, vem tripla. É, tô esperando ele dar cara. Ah, tá em cima, tá em cima. Não tá na tripla, não. Ah, mano, tô controlando. Peguei o nip e tinha um xuxa miado, mano. Tapete aí, ó, campeonato. Ah, meu amigo. Quer trance, Meg? Não sei. Esse não é perfeito. Quer? Hum, ele pegou numa parede, velho. Tá linda, Cadu. Paga o monotório, paga o monotório, amarelo. Boa. Amiado, amiado, peraí. Boa. Banda aí. Nice, moleque. Nice. Volta, 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 volta. 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 Já voltei, já voltei, já voltei. Tá os dois aí, os dois aí? Só me sentei, só me sentei, Jota. Não. Podia ter bomb. Correio. Não. Volta. Primeiro. Ah, pô. Ai, eu ruxo, meio. Filha da putz... Time, desgraçado. Oh, my God. Tá aqui, ó. Boa. O que você está fazendo, moleque? O Bung está correndo rápido Que entre, moleque Peguei a música, pegou a outra